A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu filho aguenta quem mandou você gostar Dessa mulher de fases complicada e perfeitinha Você me apareceu, era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro ela foi linda Mulher de fases Quando o vento põe as bombas Qualquer coisa que a média deixe bem maior que o sol Pouca gente sabe que na noite o frio é quente e arde Eu acendi Até sem luz dá pra te enxergar o lençol Fazendo um fogo blue É pena eu sei Amanhã já vai me ar se arredir Que lá fiz o buquete Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro ela foi linda Mulher de fases Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro ela foi linda Estrela da sorte Se inscreva no canal 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 E aí